Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do Samba 4 nível 2, agora nós vamos começar a configurar os recursos de triagem e também a parte de vetar arquivos. Vamos lá então pessoal, já estou aqui com o meu Fire Engine já estabilitado, já estou aqui também com o meu Ubuntu Server já configurado, tudo certinho. As minhas máquinas virtuais que eu já estou subindo, então eu vou estar pegando aqui, nesse primeiro momento, vou estar buscando aqui meu Windows 7. Então vamos lá, vou clicar aqui em entrada, teclado, Ctrl Alt Del, e já vou me logar aqui com a minha conta do administrador. Perfeito, né? Então eu já estava fazendo alguns testes, já estou aqui com o meu ambiente de compartilhamento, já trabalhamos muita coisa de permissão, né? E nesse vídeo eu já vou mostrar aí, porque nós já estamos no script na versão 0.7. Então eu já melhorei bastante coisa, já corrigi vários bugs aí, principalmente num detalhe que eu vou estar mostrando no arquivo smb.conf, que era a parte de herdar as permissões, né? O Samba não estava herdando corretamente as permissões para os arquivos e pastas que eram criados nos compartilhamentos. Agora já está resolvido, né? Então eu já estou aqui com o meu ambiente, tudo ok, né? Legal. Então o que nós vamos estar fazendo nesse primeiro momento aqui, pessoal? Eu vou estar trocando de conta aqui, vou estar vindo iniciar, né? Então eu vou estar trocar o usuário. E eu vou estar me logando com o usuário aí, que é o Leandro Ramos, né? Onde que nós estamos fazendo todos os testes, né? Então eu vou me autenticar com ele aqui, ok. No Windows 7, depois nós vamos ver no Windows 10, né? Nesse detalhe o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a bandeirinha do Windows e a letra R, só para vir aqui no executar, e vou buscar o caminho do meu servidor, que é o barra barra PTISPO01DC01, né? Vou dar um ok e aqui a gente consegue listar todas as nossas pastas, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é acessar a pastinha público. Eu vou criar um arquivo, vou dar aqui como novo, por exemplo, e vou escrever aqui, ó, Leandro, né? Opa, só escrever corretamente, Leandro. Então esse daqui já era um bug lá das permissões que, se vocês configuraram aí, vocês não iam nem conseguir renomear um arquivo, né? Então já está corrigido já. E eu vou criar aqui, ó, mais um outro arquivo aqui, ó, e vou chamar de Ramos, né? Perfeito, está vendo que ele está criando tudo normal, né? Eu vou editar esse arquivo, vou salvar algumas informações aqui dentro, sem nenhum problema. Vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V para ele, está copiando, está criando, né? E um Shift-Delete aqui, ó, também está deletando tudo certinho. Então aqui na pasta pública vocês podem gravar qualquer coisa, né? Então eu vou estar fazendo o seguinte, ó, vou clicar aqui em Músicas do próprio Windows, né? Eu vou vir aqui, ó, Amostras de Músicas, e eu vou copiar algumas músicas dessas aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Então ele, ó, o que que acontece? Na pasta pública ele está permitindo eu gravar qualquer tipo de arquivo. Esse é o principal objetivo dessa pasta, né? Para vocês utilizarem ela como transitória. Mas Músicas MP3 aqui, ó, pessoal, tem que tomar um cuidado, né? A maioria das músicas em MP3 aí são gravadas ilegalmente, né? E se você deixar isso na rede, o pessoal começa a trocar músicas, vídeos, baixar filmes e começar a passar para todo mundo. Então temos que tomar um cuidado também. Um outro detalhe que eu vou estar voltando aqui, ó, é acessar a pasta gestão. Lembre-se que o usuário Leandro faz parte do grupo vendas, né? Mas a pasta gestão ele consegue enxergar todas as outras pastas. Mas a pasta compra ele não tem permissão, desenvolvimento também não, diretoria também não, gerência também não, RH ali, né? Gerência também não. E ele só tem direito a vendas. Então aqui a vendas ele pode vir criar os seus arquivos sem nenhum problema. Ele pode estar editando os seus arquivos sem nenhum problema, porque ele faz parte desse grupo. Mas é interessante eu já fazer um procedimento para ocultar pastas a qual ele não tem permissão. Então isso ajuda bastante nos níveis de segurança. Então é o que a gente vai trabalhar agora. Eu vou estar ocultando arquivos e pastas a qual o Leandro não tem permissão. Nós vamos estar trabalhando com a enumeração. Então é a parte de vetar o acesso ou ocultar arquivos aí, né? No Samba, muito legal, né? Então vamos lá. Então, novamente, como que eu vou fazer esse procedimento? Vou fechar aqui, fechar aqui. É aconselhado fazer um log off do usuário. E eu vou estar abrindo aqui o meu Samba, né? Então vamos se autenticar aqui, ó. Valmond, a senha padrão, né? Correto? Já vou digitar sudo menos i também, pessoal. Ok. Perfeito. Muito legal. Então vamos lá. Lembrando que o projeto no GitHub e também no grupo, os scripts já vão estar, todos atualizados. Então, o próximo procedimento que eu vou estar fazendo aqui, pessoal, é editar o arquivo do smb.conf. Então vamos lá. Vim barra ETC Samba smb.conf, né? Então, o que que ele já está aqui, ó. Já estou gravando esse vídeo no dia 30 de novembro. Então já vou dar um insert aqui, ó. E já vou atualizar ele para o dia 30, né? Então é o que eu estou trabalhando. Já está na versão 6, porque eu já mudei bastante coisa. O que que acontece? Primeiro, toda essa parte das configurações globais aqui, pessoal, eu já deixei documentado para poder facilitar o que cada linha dessa faz, né? Então vamos lá. Basicamente, eu já deixei também comentado dos últimos vídeos que nós já fizemos aí sobre os logs, né? Do próprio samba e a parte da auditoria. Agora nós vamos trabalhar com esses dois aqui, ó. Nós vamos habilitar o recurso de Axis Base Share Enumerator, que é um recurso que existe lá na Microsoft. Para o mundo Linux, nós chamamos de Hidden. Então é onde que eu vou estar liberando a visualização ou vou estar negando a visualização de arquivos baseado nas permissões, né? Então, basicamente, eu já deixei algumas linhas configuradas. Eu vou dar um insert e vou tirar aqui os comentários dessas linhas, né? Então vou estar explicando basicamente aí o que que elas fazem. Primeira linha aqui, ó, que é o Axis Base Share Enumerator com a opção Yes. Ele está habilitando o recurso aí para a gente estar fazendo as permissões e ocultar arquivos baseado em suas permissões. Depois eu vou estar habilitando a linha de Hidden, um Rehabilit, que é a parte que se você vai ter permissão ou não de ler os arquivos. Então eu vou dar a opção de Yes. Vou ver a parte se você tem permissão ou não para fazer escritas aí em arquivos. Eu vou deixar habilitado também. Vou estar verificando as extensões, ponto, é, dot. Esse ponto é se você vai permitir ou não enxergar as extensões dos arquivos. Eu vou deixar como Yes também. E se você pode ver aí arquivos especiais no sistema, também vou deixar Yes. Mas eu vou estar ocultando alguns tipos de arquivos nos sistemas que é interessante vocês fazerem isso. Utilizando aqui uma expressão regular entre barras para o lado direito. Então eu vou estar ocultando automaticamente arquivos com extensões, ponto, ntx. Que eram os arquivos antigos, feitos aí em sistemas do tipo Clipper. Vou estar ocultando também arquivos com extensões tmp e ponto log. E aqui você também poderia estar colocando, é, para ocultar vários tipos de extensões diferentes aí, que vocês poderiam estar utilizando no seu sistema. É, que você não quer que os usuários enxerguem esses arquivos com essas extensões, né. Muito legal. Próximo detalhe, eu vou descomentar mais essas linhas aqui, que são as linhas de opção de você vetar, né. Que são as linhas de restrição de arquivos. Então eu tenho a primeira opção que é o veto files, né. Que tipo de arquivos vocês vão estar vetando aí. Então eu tenho aqui, ó, asterisco ponto mp3, poderia colocar aqui também, ó, asterisco ponto avi, é, barra, asterisco ponto ez, né. Para ele não gravar arquivos ponto ez, é, asterisco ponto msi também, que é outra forma de arquivos executáveis para Microsoft. E aqui são os tipos de extensões que eu estou vetando. Outra coisa importante é o veto op-lock-files, né. Que são arquivos que não vão ficar travados na sua abertura. Os arquivos do tipo docx, xlx, é, quando eles abrem, eles criam arquivos temporários, né. Então nós temos que tomar cuidado para não travar esses tipos de arquivos e não vetar eles também. E outra coisa é permitir ou não se os arquivos vetados vão ser deletados automaticamente. Sim, nós mantemos isso porque assim que vetar, o arquivo também já vai ser deletado automaticamente, né. Lembrando que mais informações sobre a opção de hidden e as opções de veto files, vocês podem estar utilizando o comando man smb.conf, né. E depois eu vou deixar mais alguns links aqui nos comentários também, que são a documentação oficial aí do Samba no seu wiki, né. Muito legal. Feito isso daqui, já está tudo certinho. Então nós vamos salvar nossos arquivos, esc shift 2.ex, e eu recomendo fazer aqui, ó pessoal, três procedimentos. Primeiro, utilizar o comando smb control com a opção how reload config para ele subir. Opa, vou até fazer quatro procedimentos que é melhor, pessoal. Primeiro, utilizar o comando testparm, né, que é testar os parâmetros do seu arquivo smb.conf para ver se está tudo ok, ó. Repare que nossa configuração global, eu fiz toda a configuração de hidden e de veto no modo global. Então, basicamente, vai aplicar em todos os compartilhamentos. Você poderia fazer em modo individual, compartilhamento por compartilhamento, você aplicar a parte de vetar arquivos ou ocultar. Fica ao seu critério aí. Então, repare que meu arquivo smb.conf está tudo configurado certinho, sem nenhum erro. Vou dar um enter, ok. Vou dar um shift page up para estar subindo aqui, ó. Todas as minhas configurações já estão tudo certinho. De hidden e de veto files, ok. Perfeito? Agora, vamos lá. Vou dar um ctrl L. Vou digitar agora o comando smb.control, né, com a opção raw, com a opção reload-config, né, para ele subir as novas configurações aí do smb.conf. Mas as opções de hidden, vira e mexe, mesmo que você habilita ela, pode dar alguns errinhos. Então, eu recomendo vocês também reinicializar três serviços, né. Então, eu vou digitar o comando sudo, servers, e nós vamos usar a opção smbd, com a opção restart, também. Ok, perfeito? Próximo cara, nós vamos usar o nmbd, com a opção restart, também. E eu vou usar a opção sudo, service, samba, addc, restart, também. Ok, pronto. Vou estar fazendo os serviços do smb, vou estar fazendo os serviços do netbio, e do addc, que é o servidor como um todo, para ver se está tudo ok, né. Então, eu só vou agora verificar a opção aqui, ó, status, né, para ver se o meu serviço aqui em cima, aqui, ó, está funcionando corretamente, né. Então, pressionar Q aqui, pronto. Tudo certinho. Então, vamos lá agora, ó. Vou acessar novamente aqui, ó, o meu Windows 7, vou me autenticar com a conta do Leandro, né, Leandro Ramos, PTI, ok, pronto. Vamos aguardar, ok, pessoal. Já me autentiquei, então vamos fazer o teste novamente, né. Primeiro teste que eu já vou estar fazendo nesse procedimento, bandeirinha do Windows, a letra R, ok, perfeito. O que nós vamos estar acessando primeiro? A pastinha aqui, ó, pessoal, gestão, né. Então, vou acessar a gestão, repare agora o que que acontece. Qual as opções de Riden, automaticamente é ocultado todas as pastas ou arquivos que o usuário a qual ele pertence, aí, ó, se ele não tiver direito, ele não enxerga. Então, como o usuário Leandro não pertence aos outros grupos, o grupo diretoria, compras, RH, as pastas estão ocultadas automaticamente. Então, ele só enxerga aquilo que ele tem permissão, que é a pasta vendas, né. Se ele acessar aqui, ele tem direito aos seus arquivos e visualizar tudo, né. Aqui ele pode vir, criar, basta, sem nenhum problema. Lembra-se que aqui na raiz, ó, nós negamos, né, criar arquivos. Então, agora tá bem mais seguro e os usuários só enxergam os seus arquivos. Muito legal também. Vou vir aqui em vendas e vamos ver se eu consigo agora passar músicas pra cá, ó. Então, eu vou tentar pegar aqui, ó, algumas músicas aqui, ó, né. Então, vamos ver se eu consigo jogar. Opa, já está vetado você transferir músicas pra cá. Então, eu já tô vetando extensões do tipo MP3, né. Ah, muito legal. Então, vamos aqui, ó, em público e vamos ver se eu consigo também jogar todos esses arquivos pra cá, né. Repare também, ó, vou tentar novamente. Tudo ignorado, ignorado, ignorado. Arquivos também já estão vetados. Então, com isso, usuários não conseguem jogar para o servidor arquivos indevidos. Mas vamos lá, pessoal. Lembre-se sempre que o usuário, ele tem uma mente fértil, né. Então, nós temos que tomar cuidado aqui por um único motivo. Vou salvar essa música aqui, ó. O usuário, quando conhece alguns tipos de vetar arquivos, ele pode vir aqui, ó, nessa extensão MP3 e trocar isso aqui para TXT, né. Permite trocar? Sim. Então, se ele trocar esse arquivinho aqui, ó, pessoal, de extensão e colocar TXT e CTRL C, ele vai vir aqui, ó, no público e vai colar. E vai funcionar, pessoal. Se ele for lá na gestão dele, ó, novamente, vai funcionar também. Por quê? A gente só está analisando o tipo de extensão do arquivo, né. Então, eu não estou analisando o tipo do arquivo, eu não estou analisando o hash do arquivo, né. Então, para isso, até lá em Microsoft também, pessoal, não tem um recurso desse, né. Existem softwares de terceiros que fazem isso. Então, nós temos aí um recurso que eu já criei para vocês, que eu vou estar mostrando aqui no GitHub. Vou estar abrindo aqui a minha página do GitHub, né. Então, o que eu já desenvolvi aí para vocês? Acessem aqui, ó, o Samba 4 nível 2, né. Vocês vão na parte de conf, aqui, pessoal. E eu criei um scriptzinho chamado findfiles, né. Então, qual é o objetivo desse script? Nós estamos utilizando o comando find de localizar do tipo f, que é arquivos, né. E eu estou querendo imprimir todo o conteúdo dele quando ele localizar nas linhas. Legal. Todo esse conteúdo eu estou jogando para dentro do chargues. E lá dentro eu estou fazendo uma expressão regular utilizando o comando files. E no comando files, lá no Linux, ele fala que tipo de arquivo que ele é. Mesmo você mudando a extensão, o Linux analisa o hash do cabeçário dos arquivos. E lá dentro está marcado se é um arquivo do tipo áudio, do tipo vídeo, do tipo executável, do tipo zipado, né. E depois eu estou pesquisando aqui, ó, o tipo dele, né. Então, se é do tipo áudio, se é do tipo vídeo, executável. E vocês podem estar colocando mais coisas. E eu estou gravando tudo isso dentro de um arquivo de log, que depois vocês podem estar fazendo a auditoria, né. E depois está deletando esses arquivos. Está criando um script para estar deletando. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou acessar aqui o meu servidor Samba novamente. Vou clicar aqui no meu servidor, né. Opa, abri aqui o Windows 10, né. Deixa eu só minimizar, voltar nele aqui. Então, nós vamos estar fazendo o seguinte procedimento. Vou estar acessando aqui o diretório cd barra arquivos pti e vamos estar acessando o público, né. Então, aqui dentro, ó, vou digitar aqui, ó, ls menos lh. Repare que nós temos vários arquivos. E repare que temos o arquivo ali, ó, que é o kalimba, né, ponto mp3 e ponto txt. Se eu usar a opção é file e pegar aquele arquivo ali, ó, o kalimba txt e dar um enter, Ele já vai falar aqui pra mim, ó, o arquivo, mesmo com a extensão txt, ele é do tipo, é, áudio file, né. Então, ele está com a compressão do tipo id3, versão 2.3. Então, é, a extensão para Linux não tem utilidade nenhuma. O que vale é o hash do cabeçalho desse arquivo, né. Então, muito legal. Então, pra isso, é, esse script vai estar ajudando, né. Eu já tinha digitado o comando aqui, ó, pra vocês verem como que ele funciona. Então, eu vou aqui, ó, pra raiz, vou dar um ctrl L e só vou localizar ele aqui, ó. Então, eu estou aqui, ó, localizando já no diretório barra arquivos, pti. E eu já estou passando apenas arquivos do tipo audio files, né. Então, vamos dar um enter. Então, com isso, ele já está pegando ali, ó, todos os arquivos que já tem, ó. Repare que a primeira linha ele já pegou ali, ó, dentro de público, que é o kalimba mp3. E repare que achou aqui também, ó, como txt e aqui. Então, o que você vai estar fazendo com esse script? Ele vai estar fazendo uma auditoria aí pra você. E depois você pode utilizar essas linhas pra deletar ou também advertir aí os usuários que estão, é, jogando esses tipos de arquivos na sua rede. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço. Abraço.